Esse espetáculo nasce, então, do som. Vamos chegando! Ele parte de uma pesquisa sonora, que eu e o Ricardo começamos há quatro anos atrás, ouvindo o centro da cidade de Porto Alegre. Nos chamou muito a atenção os timbres dos vendedores ambulantes do centro da cidade num primeiro momento da pesquisa. Entre eles estão as vendedoras da fábrica de calcinha, É muito reconhecível, caminhando pelo centro da cidade, a presença dessas vendedoras. E nós começamos a gravar, 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 não só vendedores, como outros ruídos que pulsam na vida do cotidiano da cidade. E a partir desse material e de outras fontes também, a gente foi para a sala de ensaio começar a trabalhar. Pensando, assim, como que esse som viraria cena. Geralmente acontece o contrário, né? Tu trabalha a cena, tu pensa nos momentos do espetáculo, e o som, a música, enfim, chega quase finalizando, né? Então, bom, como que seria se a gente invertesse essa ordem? O que é paixão? O que é paixão? O que é paixão? E quando eu vi que a imagem da cidade estava bem mais presente, mais intensamente lá, eu achei que aquilo que eu estava trazendo ia fechar de alguma forma, que era colocar dentro de cena as imagens da cidade. O processo de criação de um trabalho não se dá assim como causa e consequência, né? Você pesquisa a cidade, então vai ser sobre a cidade. Então, eu acho que essa camada da expressão e do lugar, de fala do corpo da mulher urbana, que, sabe, cria seus filhos, que enfrenta violência urbana, que enfrenta diferentes guerras aí no seu dia a dia, acabou surgindo, assim, não propositalmente, mas eu acho que é a camada dominante, assim, no trabalho atualmente, nesse formato que hoje a gente vai apresentar. E aí Obrigado.